Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um Sensacional Olê de Tony Hawk Pro Skater 4 E agora eu vou para a fase de Alcatraz, aquela prisão famosa É prisão, eu não lembro qual é o lugar, mas Estados Unidos, né? Tem lugar lá de cima É lá que fica E aí tem uma ponte lá, aquela ponte vermelha, que é famosa também Aí perto de lá tem uma ilhazinha Será que daqui dá para ver? Não sei Ali, olha, pior que dá para ver mesmo É aquela ponte ali que é famosa Mas enfim, já estamos aqui de cara com O objetivo dele Preciso fazer Um anti-casper Só que eu preciso começar certo, né? Ah, meu Deus, eu vou perder o tempo Errei Que isso, demorou para caramba para fazer o negócio Nem sei se vai dar certo, porque eu comecei mega tarde Ah, eu botei cima e baixo bola Eu estava tentando fazer baixo e cima bola Eu comecei muito antes E muito lerdo, mas vai que a gente consegue Não, não consigo não Opa, fui perfeito agora Acertei na linha direitinho Aê, completo Foi até mais tranquilo do que eu achei que seria Não sei se é porque eu já estou mais pronto Por causa dos desafios que eu fiz Posteriormente Ou sei porque o Rodneyville é muito mais bravo Que o outro carinha Eu nem lembro mais o nome Mas com certeza ele também não lembra o meu nome Tá, vamos Vamos ver o que mais tem Por aqui Que tem agora mais missão, né? Porque eu liberei as missões profissionais Só que onde é que estão as missões profissionais? Talvez Aí, aqui em cima mesmo Ok, vamos lá fazer 6 core Fazer 280 mil Ah, eu ganhei uns pontos De qualquer jeito Só que porra Não vou negar não que o Rodneyville está com algumas habilidades Algumas manobras, né? Não estou habituado a usar Eu vou descer daqui Porque o lugar está horrível Porra Porra Daqui até ali Para conseguir descer A escada Não era muito bem ir para cá Que eu tinha em mente não Mas tudo bem Ganhei um ponto Tá bom Ok, o Dax Die de grandão Caraca, mano Sempre essa manobra em todo personagem Eu acabo mandando E eu me ferro Eu nem preciso de muitos pontos Não sei por que eu estou com Com essa preocupação toda Aí Ah, achei que ia completar agora Mas faz mais um Dark Slide aí Que Aí, foi Tá, o próximo agora Onde é que deve estar Será que está aqui em cima também? Não Não está aqui em cima não Será que está aqui dentro? Ah, está aqui dentro mesmo Ué, não está Eu vi Cheguei Twisted Score 350 mil Tá, bem mais Eu vou ter mais facilidade De fazer esse 350 mil Do que Os 250 de antes Tenho certeza Ou não Começar com Um 350 Double Clicker Flip Hard Com a Undergrade Ok Vou fazer um Um grind Mais ou menos Aqui Ah, completei já Ok Está ótimo Agora Vou procurar O próximo Onde é que está o próximo Negócio de pontuação Ok Começar com Um long Especialzão Muito long Ih, doideira Tá bom Eu fiz metade dos pontos Não entendo Não entendo Olha lá, mano É essa manobra Sempre Não sei por que Eu ia falar Não sei por que Eu ainda faço ela Mas tipo Eu nunca sei Quando eu vou fazer ela Acaba saindo Tipo, muito no aleatório Ok Merda Merda Eu ia completar Quase Agora tem que ser Agora é a hora de meter o melhor fogo do mundo Ah Deu Se deu Está tranquilo Ah, tem mais uma missão aqui? É, falta mais uma Essa uma Eu não faço ideia Dele que tá Ah, não Ali, ó Na minha cara Ok Ótimo Lindo Ok Descei bem Caceta Vamos lá Aguenta Ok Ok Foi Melhor do que eu esperava Agora Falta muito pouco Muito pouco ponto Fico até triste De fazer esses pontos Caceta Ai, mano Sempre a mesma manobra Ah, já foi 555 mil Agora eu vou finalizar aqui a fase Quem que é o O O Quero saber quem que é Agora que eu Lembrei que é importante ver Quem que é a outra pessoa Que faz missão aqui Eric Coulson Vamos lá Então Vou Trocar pro Eric Coulson Pra gente poder Fazer essa missãozinha dele Ok Tudo certo Já coloquei ele Modifiquei Botei os stat points Modifiquei As manobras Não As manobras não Especiais Só Pra Caso Eu não sei qual é A missão dele Mas Caso a missão dele Seja relacionada Alguma Habilidade Especial Dele Alguma Coisa Que ele é famoso Por fazer Mesmo que eu não Faça ideia Do que Seria É Então é isso Agora eu vou Dar um rolê Por aí Ah não Pô Aqui na minha cara O negócio dele É fazer o que Ah Doze Grind Extensions Tá Eu comecei Eu fui bem Até Lembrando que Também Eu não sou Obrigado A fazer Isso Nessa área Específica Mas ela Eu acho Que é a melhor Área Para fazer Não Tem áreas Boas Também Mas depende Da pessoa Pra mim Essa aqui Eu acho Que é a melhor Área Vamos lá Um Dois Três Quatro Não Não fiz O quatro Opa Aí Consegui Foi até Tranquilo Tipo Demorei um pouquinho Mas Mesmo assim Não foi tão demorado Quanto O do Manual Daquele carinha Mas enfim No próximo episódio Vou estar Indo para a próxima fase E fazendo Mais doineira Então até o próximo episódio É nóis